Música Plantas Ornamentais Anelato tem duas lojas para você oferecendo a mais completa linha de mudas de árvores furtíferas Plantas para embelezar a sua casa, o seu jardim, aqui tem mudas de hortaliças e uma vasta gama de acessórios Bom dia Fran! Bom dia Fábio, isso mesmo, aqui no Plantas Ornamentais Anelato você encontra muito mais de plantas para embelezar a sua casa, o seu jardim ou o seu local de trabalho Você encontra itens para você ter até mesmo na sua mesa, agora contamos com a linha de hortaliças Plantas Ornamentais Anelato tem duas lojas da cidade, nós estamos hoje aqui no bairro São Marcos Tem também a loja da rua Florianópolis no bairro Itaúm e aqui eu encontro desde mudas de árvores frutíferas das mais diversas Eu tenho também aqui flores, arranjos, acessórios como vasos, cachipôs e muito mais E isso mesmo, sem contar com a nossa promoção do jacatirão popularmente conhecido como Manacá da Serra por apenas 15 reais Você encontra essa promoção só aqui na Zona Anelato E nesta semana tem a promoção também da terra adubada, saca de 20 quilos por quanto? Apenas 6 reais Vale a pena você vir para Plantas Ornamentais Anelato porque aqui você encontra de tudo para embelezar a sua casa, o seu jardim, o seu ambiente de trabalho para dar mais vida à sua vida São duas lojas na cidade, nós estamos aqui no bairro São Marcos, tem também a loja da rua Florianópolis no bairro Itaúm com os telefones 991-15-8399 e também com 997-06-3989 Vem para Plantas Ornamentais Anelato porque aqui você encontra de tudo para embelezar a sua casa, o seu jardim, o seu local de trabalho para embelezar a sua vida Vem para cá